Bem-vindo ao D2000! E a Plenitude, lógico, faz um convite especial para você que vai participar da UD do dia 25 ao dia 2 de abril, né? Dia 2 de abril, das 14h às 22h, todos os dias. Aqui no AMB, você vai encontrar as novidades que a Plenitude vai trazer. Aliás, você já tem aqui como é fábrica, tem estoque, tem a pronta entrega. A grande maioria dos móveis com entrega em 48h e a gente está com vários lançamentos aqui para a UD. Vamos começar por qual? Vamos mostrar esse reclinável azul? Volta aqui, Betão. Mostra o azul. A peça é de 3 lugares, reclinável. Deixa eu mostrar como funciona. Eu sento de seu lado. Reclinável, camurça importada, camurça italiana, mecanismo também importado dos Estados Unidos por 1.770, em 3x sem juros, a peça é de 3 lugares, preço de lançamento. Tem poltrona também, se você quiser. E a poltrona reclinável por 590 reais. Reclinável por 590 reais em camurça italiana. E vai valer ainda aquela promoção do brinde? Vai valer, vai valer. Então, se você chegou aqui na loja, vem cá, vamos mostrar. Chegou na UD, resolveu fazer o pedido lá, adorou, comprou. Você vai levar de presente... Como é que funciona? Nas compras acima de mil reais, você vai levar um puff. Ah. Você vai escolher a cor e tal, a gente vai entregar para você. E nas compras acima de 2 mil reais, uma poltrona. Uma poltrona. Sofá-cama, teríamos? Temos. Vem cá, mais uma novidade da Plenitude para você conhecer aqui na UD. Sofá-cama de 2 lugares que vira uma cama. É, uma cama de solteiro, lançamento, 2 lugares, olha, é super prático para fechar. Ok, fecha lá. Ó, você vai ter esse lançamento aqui na UD, essa novidade para você conhecer. Dois lugares que viram uma cama. Aquele espacinho pequenininho, já pode colocar no sofá-cama. Exatamente. E tem muito mais lançamento que a gente vai mostrar nas próximas gravações. Você vai encontrar tudo isso na UD. Então, ó, lembrando, vai acontecer do dia 25 ao dia 2 de abril. Aqui no IMB. E você sabe que a Plenitude tem vários endereços. Shopping Lar Center, Shopping Móveis Moema, Rua Teodoro Sampaio, Francisco Matarazzo, ao lado do West Plaza. Tem na Rádio Auleste. Quer dizer, tem uma perto de você. Agora, posso falar uma coisa? Ó, a gente chegou aqui para gravar. Não tem ninguém pronto. Só a Plenitude que está pronta. Porque tem pronta entrega. A mercadoria está toda pronta. Então, o estoque é grande. Você vem para a UD e faz economia. Plenitude.